Fica meu benzinho fica, embora brigando sempre, depois ficamos em paz, isto faz tão bem a gente. Fica meu benzinho fica, não se pode estar ausente, suportando uma saudade que na verdade mata lentamente. Na ausência você teve, a certeza que eu tive, que eu não vivo sem você, e sem eu você não vive. É o amor que lhe suplica, fica meu benzinho fica, é o amor que lhe suplica, fica meu benzinho fica. Na ausência você teve, a certeza que eu tive, que eu não vivo sem você, e sem eu você não vive. É o amor que lhe suplica, fica meu benzinho fica. É o amor que lhe suplica, fica meu benzinho fica.